Aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Apresentar-te, volta, apresentar-te a Deus aprovado, grava essa palavra, aprovado, pode mudar a mão. Mas evite os falatórios profanos, que eles produzirão maior piedade. Amém? Amados, muitos dizem que são ousados para o Senhor, eu sou ousado para o Senhor, eu sou ousado, eu faço acontecer, eu prego, eu falo de Deus. Mas nem todos estão aprovados para o Senhor, muitos estão sendo ousados. E o Espírito Santo Cristo contrário, é bem constrange dizer aqui nessa casa, pela unção que tem aqui nessa casa, a unção do apóstolo, a unção do ministério, nós somos ousados. Mas, infelizmente, nem todos estão aprovados. A noite de santa cedo, é noite de santa cedo, nós somos ousados para o Senhor, nós somos ousados para o Senhor. Uma missão aqui a pouco, santa cedo. Aprovado Aquele que é obediente Aprovado Aquele que teme a Deus Aprovado Aquele que leva o Evangelho Nós Grande maioria Quando aceitamos o Senhor Jesus Deus não dá Um talento em nossas mãos Ele nos dá o Espírito Santo Mas dá um talento em nossas mãos O que tem feito com esse talento Que Deus deu para você Que não é só conhecer Uma parábola aqui dos talentos Deus deu um Quatro Vários talentos O DNA de formicação Como vai o seu casamento Você é aprovada Com esposa, com esposo Você é aprovado como filho Como filha Como vai a sua vida Como Cristo está participando Da sua vida em todos os momentos Deus nos dá 24 horas Bilionésimos Bilionésimos de segundo Se você não é aprovado Se você não é aprovado Você começa a ter prazer Em mentir Em teu trabalho Em enganar Em fazer as coisas erradas Mas quando você está aprovado O Espírito Santo Te constrange A pedir perdão Nós somos pagos Nós erramos Mas a gente pede perdão de imediato Um brinquedo Um brinquedo De um produto Aprovado De um imediato Quando você vai comprar Uma coisa Você vai ver Se tem um selo de imediato Uma geladeira Talvez aí O brinquedo Do seu filho Você não vai comprar Aquilo que não é aprovado Talvez possa arrebentar Na mão dele Na boca dele Brincando Tem que ter uma garantia Quem garante A tua aprovação É o Espírito Santo de Deus Quando você obedece Como você deseja reinar Com a vida A oração Dos aprovados É que protege aqueles A Lana entrou aqui hoje Eu falei pra ela Como vai ter um irmão Na Bolívia Alguém ter orado Para os missionários Somos nós Que damos cobertura Somos aqueles Aqueles que são aprovados Que sustentam os missionários Que são perseguidos Pela igreja perseguida Eu falei que não ia chorar hoje Mas eu não consigo Sabe por quê? Tem crente aprovado Morrendo Por falta de cobertura De milhões Que não sabe O que é o Evangelho Que não sabe O que é a intercessão Que não sabe O que é a honra Só recebe E não dá O valor Que igreja de Cristo Você serve? A minha igreja É a igreja perseguida É a igreja É a igreja dos aprovados É a igreja que combate É a igreja que evangeliza E toma nota do que eu vou falar Deus cobrou de mim hoje Ele já tinha dito Se não vou com você Se não vou com você Vai evangelizar Vai para a rua E eu vou Porque o novo tempo Está chegando na minha vida Está chegando na minha vida Uma evolução de tempo É a hora de você citar mais Cada vez que você se doa mais É uma vida que é poupada É aquele estado exânico Que é derrotado Aquele pouco haram Na Nigéria Que é derrotado Aleluia É o Talibã que é derrotado No Afeganistão E no Paquistão São devolados São decapitados São queimados São ali Os oitados E nós estamos aqui Na igreja Nós temos sim Os demônios Para combater Mas nós temos ainda Que fazer mais Por aqueles que estão lá O Talib está lá na Bolívia Como será que está o coração Da irmã dele E dos pais dele Pode ter certeza Toda noite tem cobertura Da igreja Mas nós somos a igreja dele Pois nós somos a igreja de Cristo De todos os missionários Por esse mundo Jesus não quer ver Uma igreja patinando Uma igreja se perdendo Mas uma igreja se fortalecendo Uma igreja crescendo Pelos aprovados Talvez muitos aí fora Estão sendo usados Mas uma hora A unção acaba A igreja fecha Como vai a tua vida Aprovado Ou só usado Ou aprovado Ou usado pelo Senhor Eu louvo a Deus Que Ele tem me dado Eu estava meditando O apóstolo mandou Uma fotografia Uma foto Um vídeo lá De uma pessoa Com as costas Toda Que era muito importante Eu vou tomar a palavra Do pastor Vitor Não Deus colocou no meu coração Hoje você vai participar De uma ceia Um trigo moído O pão do perdão Uma vida doada Curtir É um sangue De uma aliança De uma aliança Eterna Mas isso é só Para os aprovados Uma palavra Ela diz Examine-se Pois o homem A si mesmo Examine agora Se você é aprovado Ou se você é só usado E assim como A deste pão E beba A deste cálice Porque o que come Bebe Indignamente Come e bebe Para a sua própria Condenação Como você tem participado Das ceias do Senhor É um memorial Para te lembrar Aprovado querido Aprovado Amado filho meu Participa da minha ceia É Judas estava na ceia Judas participou da ceia Ele era usado Ele foi usado por Jesus Ele tinha o mistério dele Ele foi usado por Jesus Mas ele não era aprovado É Ele não era aprovado Como vai a tua vida Como vai a tua vida Eu não vou Eu não vou Me entregar A cantar A pedacinha dele Ele saiu agora Ele diz Seus sentimentos Como Deus pode ajudar você Como Deus pode ajudar você Como o Cristo em sua vida Estarás Estarás participando Como estás Será que podes Responder Você pode responder Como Deus está participando Todas as 24 horas Da tua vida Aprendendo E Aprendendo Ela é